Oi para todos, meninos e meninas! Hoje é faça e venda. Essa e outras blusas aqui do canal, criação minha, ou seja, peças exclusiva e as meninas adoram exclusividade. Sempre estamos pedindo mais peças para pôr de venda no ateliê. Desenhei essa peça aqui, o tecido é um metro que custou oito reais, esta argolinha cinquenta centavos, aí você soma com o seu trabalho e o que mais gastou e deu o valor da sua peça. É um modelo que vende bem, por isso que eu falei, até a Bettina investiria. Não ganha um milhão dela, mas vende bem por servir a qualquer tipo de meninas. Bem estilosa. Então, vamos lá modelar, cortar e costurar? Vamos usar essa base aqui de blusa até o quadril, com pence na lateral, frente e costa. Essa base vem da base início. A base início pode ser feita ou com cálculo, ou tirada da sua própria blusa, ou dos gabaritos que eu já ensinei aqui e tá tudo na descrição do vídeo. Porque a que eu tirei dos gabaritos é só aqui, até a cintura. Vim e coloquei o quadril. Então, tá tudo explicadinho pra chegar até essa base. O que você vai fazer? Só copiar aqui, eu copiei já, porque eu vou fazer com a pence. Se você não quiser, também tem sem a pence aí na descrição do vídeo. Aqui, eu já aumentei um. Tracei aqui a linha, já aumentei um aqui na parte da frente. E aumentei um aqui também, para que fique mais soltinha, já que ela não tem botão. Você mede o comprimento que você quer, tá? Do ombro até onde você quer o comprimento. Aqui, eu vou tirar um centímetro e meio, que já fica bom esse comprimento. Aqui, sempre, eu tiro um a dois, eu vou tirar um e meio. E fazer uma linha curvada, que é pra tirar o bico da blusa, como sempre eu falo isso. Na parte costa também, já aumentei um. Vou retirar aqui o mesmo tanto que eu tirei na parte frente. Subir também o mesmo e curvar. A única coisa que eu vou fazer aqui, que eu vou fazer lá na parte costa, é a largura aqui do ombro, que eu vou deixar com cinco. Aqui. E é só o que eu vou mudar. E aqui, ó, você vem, já pontilhei aqui, baixa um aqui, para que fique um pouco mais baixinho. Pode fazer com a régua curva, tá? Então, a costa vai ficar só assim, não vou modificar nada. Aqui já tem a pence, eu só vou colocar aqui a modelagem, que é a partir daqui, até este ponto aqui, do início. Você pode traçar uma linha reta, se você não gostar muito de decote, ou fazer mais curvadinho. Da cava até aqui, eu vou colocar oito. E traço uma linha reta. Daqui do ombro. Assim. E aí, fica assim, elimina isso aqui. Aí, aqui é só cortar. A manga, eu copiei aqui a base, se você quiser. Não precisa nem copiar, já pode cortar direto com ela, já que ela já é uma manga pronta. Eu vou curvar um pouquinho. Eu vou subir aqui, ó, dois. E vou fazer levemente curvado. O comprimento da minha manga vai ficar entre 12 e 13, aqui. Então, é só isso aqui. Isso aqui é a modelagem, agora a gente vai cortar. Aqui, ó, eu coloquei a parte costa com o tecido já dobrado. Vou cortar aqui com dois centímetros de mais costura, dois a três na barra, um, um e um. Aqui, ó, dobrei o tecido novamente. Posiciona bem aqui, retinho. Coloca o pezinho. Pode alfinetar também. Corta com dois, dois a três centímetros de mais de costura, um aqui. Marca as pences. Aqui, ó, como tá separado, é bom ver o fio reto. Então, eu marco aqui. Porque o fio reto aqui, ó, eu nunca marco porque aqui, ó, a gente já tem o fio reto. Mas esse aqui é um recorte. E o recorte é bom marcar. Então, eu ponho aqui bem na posição. Deixa eu marcar aqui. Dez aqui. Dez. Então, isso aqui é o fio reto. Agora, você pode cortar tranquilo no tecido. Vou colocar aqui. Da dobra até aqui, tem que dar o mesmo número. Um pezinho. Ou alfineta. Corta tudo com um centímetro de mais de costura. Vou cortar outra vez com tecido dobrado. Aqui, ó, com tecido dobrado, eu posiciono e tiro o revel. Vou fazer o revel mais comprido que der aqui, ó, no meu tecido. Retira e corta aqui bem retinho. Dobre o tecido e tira as mangas. Corta um de mais de costura, dois na lateral e um na barra. Frente. Vou fazer também o revel mais comprido. E corta igual. Dois, um e um. Agora, eu vou tirar uma tirinha para fazer a fitinha. Agora, eu vou tirar uma tirinha. Do tamanho que dê aí no seu pescoço. Aí, você faz e regula depois. Fazer uma largura aqui de cinco. E depois, costura. Agora, vamos costurar. Vamos preparar aqui a parte costa. Colocando já esse revel aqui. Costura e passa um pêssego ponto. Agora, faz aqui a barrinha bem fininha. Agora, vamos fazer a frente. Vamos começar aqui pelos ombros. Passa a costura aqui e pêssego ponto. E agora, vou tirar em baixo. E agora, vou tirar o pêssego ponto. Frente, aqui, ó, você posiciona bem aqui, ó, tá marcado a marquinha lá onde eu fiz para posicionar. Aí, você dobra assim e vai passar a costura aqui até o finalzinho. Coloca alfinete. Aí, fica assim. Vamos fazer aqui o outro também. Baixa aqui. Então, vamos costurar aqui, contornando. Alfineta, viu, gente? Sempre bom alfinetar. Agora, costura, deixa aqui uns 4 cm sem costurar. E costura o restante. Agora, a gente vai fechar as duas pences e colocar os ombros na parte costa. Fechar a pence juntando o revel, você passa uma costura reta até o ponto da pence. E depois faz a pence, que é para segurar já o revel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, que fechou as laterais, vamos preparar a manga. Eu tô embanhando aqui bem fininho. Agora, que você fecha, vou fechar com a costura francesa também. Aí, aqui, ó, para não ficar assim, você sempre deita e dá uma pequena costurinha aqui. Só para segurar. Aí, você vai alfinetando todo o contorno. Alfinetou tudo, aí é só passar a costura. Vamos colocar aqui uma argolinha. Que eu vou colocar esta aqui, tem prateada, dourada, aqui. Você pode ir na máquina e costurar. Ou fazer com linha e agulha. Eu vou fazer com linha e agulha. E aí, costura e fica assim. Aí, tem aqui a tirinha. Eu já costurei aqui, ó. Fechei, costurei. Aí, vamos desavessar. Aqui, você passa ferro, que fica bem bonitinho. Eu vou usar aqui, ó, esse... Colchete ou ganchinho de metal. Pode colocar botãozinho também, mas eu acho que esse aqui é melhor. Com linha e agulha, eu marco a pontinha. Vou medir o quanto que eu preciso, cortar. E vamos passar por aqui, ó. Passa aqui dentro. E aí, você já coloca. 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 Então, aqui está prontinho já a blusa. Aqui eu coloquei o ganchinho. Aí, é só você... Pegar aqui, ó. Ficou bem escondidinho, ó. Fica bem bonitinho aqui atrás. Ou faz com laço, né? Tem outras formas de colocar aqui. Tem outras formas de colocar aqui, outros tipos de nó. Eu achei que só o nozinho fica melhor. Que assim não sobe muito. E aí, ficou assim. Aqui dentro ficou bom. Ficou uma costura limpa também, embutido aqui. E aí, a manga tem o viés aqui de acabamento. Essa parte. E a costura francesa aqui na parte de baixo. Nas laterais. Barra bem fininha. Então, a costura é boa para fazer e vender no seu ateliê. É fácil, econômico. E é uma blusinha diferente. E é isso. Paz e luz. E até a próxima costura. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus